Os cristãos precisam entender que são representantes de Deus aqui na Terra. Você representa bem a Deus na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na rua, no trânsito, por onde você passa. Nós somos orientados a andar no Espírito. A Bíblia está dizendo, seja o exemplo dos fiéis. Sim, Deus espera que você seja um exemplo. Um exemplo de fé, de perseverança, de determinação, de resistência. Seja um exemplo na palavra. Você conhece a palavra? Você tem vivido a palavra? Aquilo que você tem orientado, tem sido orientado a fazer, você tem feito? Você ama? Não, não estou falando desse amor piegas, dessa... Desse amor carnal. Estou falando do amor com obras, com prática. Do amor que inclui generosidade. Você é generoso, você ama as pessoas, você se preocupa com o bem-estar delas. Quem é de Deus anda no Espírito. Representa bem a Deus. E onde coloca o pé, as pessoas se apaixonam por Jesus, por ver o bom testemunho daquela pessoa. Seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no Espírito, na fé e na pureza. Tenha temor. Decida que vai representar, eu vou representar bem a Deus com um bom exemplo. Decida que vai representar, eu vou representar bem a Deus com um bom testemunho daquela pessoa.